Com o uso frequente, é comum a formação de manchas amareladas causadas pelo acúmulo de cálcio e outros minerais presentes na água, além de marcas de ferrugem e depósitos orgânicos causadores de maus odores. Volcleanse foi especialmente desenvolvido para limpeza e desencrustação de vasos sanitários, mictórios e ralos, removendo toda a sujidade com facilidade. Volcleanse é formulado com um poderoso agente bactericida, que age sobre bactérias normalmente encontradas nos vasos sanitários e mictórios, desinfetando e eliminando os maus odores causados por elas. Volcleanse contém inibidores de corrosão que protegem as louças sanitárias, conexões e encanamentos de esgoto. Espartam, mudando a cultura, simplificando a limpeza.